Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e você já está acompanhando o programa Conexão da Prefeitura Municipal de Itapes. A partir de sexta-feira e durante todo o final de semana, a cidade de Itapes estará extremamente animada, rica de eventos organizados aqui pela gestão municipal. Secretário de Turismo, Guilherme Petri, primeiramente na sexta-feira começa o Cidadino, um campeonato que envolve famílias e que envolve principalmente a paixão pelo futebol aqui em Itapes, né Petri? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Um campeonato já tradicional aqui na nossa cidade, campeonato regional de futsal, onde teremos a participação muito grande do público. Lembrando também que a entrada é franca, ou seja, estão todos convidados a participar de mais um grande evento organizado aqui pela Prefeitura Municipal junto com a Secretaria de Turismo e apoio da Associação Atlética Banco do Brasil. Ou seja, pessoal, na sexta-feira você já acompanha este futebol, mas no sábado e no domingo também tem um evento que vai reunir milhares de pessoas, tocado pela Prefeitura, Secretaria de Turismo e diversas associações, que é a mateada, o evento dos motociclistas, inclusive com diversos shows aqui mesmo na Praça de Itapes, né Petri? Exatamente. No ano passado nós já tivemos um grande sucesso nesse evento e agora nesse ano ampliando ainda mais, tendo em vista que nós tornamos ele para o sábado e domingo, ou seja, será um evento de grande porte com vários shows, um show muito bacana da Dr. Dog, da True Karma. Então nós acreditamos muito num evento de potencial, finalizando aí o nosso final de semana com grandes eventos e um sucesso de público sem dúvida. Entrada gratuita também, lembrando que o show vai ser realizado ali onde a gente instala sempre o palco do Carnaval, então um show totalmente gratuito para você vir com a sua família, trazer o seu mate e participar deste evento. E lembrando, né, que esse sistema da parceria público-privada envolvendo Prefeitura, Secretaria de Turismo, também com as comissões vivas aqui do município de Itapes, vem proporcionando desde o começo do ano uma série de eventos e festividades gratuitas para a população de Itapes, né, Guilherme Shinoff, chefe de gabinete da Prefeitura de Itapes, boa tarde. Boa tarde, Voltaire, boa tarde aos amigos do programa Conexão. Sim, Voltaire, este ano já tivemos o Carnaval, já tivemos o Itapes Verão Show aqui, organizado pela Secretaria de Turismo, né, tivemos a primeira Itapes One, agora vamos para a segunda Itapes Day One, que vai ser dia 24 de setembro, festa junina aqui no Pontal 200. Entre diversas parcerias aí que estamos realizando, a volta do primeiro rodeio criouvo, tivemos esse ano também, entre diversos eventos aí que o município está apoiando, está organizando, para que Itapes cada vez mais tenha esse ar turístico que a gente está conseguindo criar. A volta também, né, do próprio campeonato de beat soccer, que foi muito bacana, que é legal da gente registrar, enfim, é praticamente todos os finais de semana aí com eventos para a população e elevando ainda mais a autoestima aqui da cidade, juntamente com o turismo como forma de ferramenta para o desenvolvimento aqui do nosso município. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia com mais novidades e informações que impactam e fazem a diferença na vida do Itapense. Tchau, tchau, tchau.